E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, galera. Hoje, na cratera da imundação, nós estamos aí com o UNO Mili, pois é. Plaquinha aí com o meu nome, né? Muito legal. Enfim, hoje estamos aí com três tipos do UNO, tá? O normalzinho, o milizinho, 1.0. Nós temos aqui do lado também o 1.8R, é, 1.6R, né? E o turbo, 1.0 turbo. Pois é, o Ninho turbo, tá? Vamos ver qual vai chegar mais longe, né? Eu, sinceramente, eu não sei se vai ser o turbo, então não chutem no turbo, mas deixem nos comentários aí qual vocês acham que vai chegar mais longe. Por que que eu não sei se vai ser o turbo? Por causa da suspensão, galera. Suspensão importa muito, tá? Na condução do carro. Se for muito dura, o carro se joga muito. Se for muito mole, o carro capota mais fácil, desliza mais fácil. Enfim, tem que ter tudo perfeito. Então, eu, sinceramente, eu acho que esse aqui, talvez, chegue mais longe. Porque ele é originalzinho, a suspensão dele, né? Esses outros dois, a suspensão, são mexida. Então, tem esse detalhe que tem que cuidar na hora que for, né? Prever enquanto... Detalhe, galera, esse mod aqui é bem feitinho, tá? Ó, bem barulhinho de Uno. E ele tem a câmera inteira, aonde... Interna, aonde tudo funciona, galera. Olha só que bonitinho o painel, o volantezinho girando ali, super bem. Então, assim, ele tudo funciona, ó. Muito bom, muito perfeitinho o mod, tá? Quem quiser esse mod aqui do Uno, me avisa, deixa nos comentários aí, que eu também deixo o link pra vocês, fechou? Então, bora lá, vamos botar aqui, vamos iniciar. E, foi, começamos. Nossa, ele é muito bonzinho. Já deu pra sentir que o carro é bom, galera. E, nossa, ele é muito leve. Vai, ele é muito leve. Mas, vamos na câmera... Peraí, peraí. Opa. Ih, rá. Vamos na câmera de fora. Isso aí. Aí, desliga os farol aí, né? Beleza. E isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, galera. Se inscrevam no canal aí, beleza? Muito importante pra fazer a comunidade crescer, a gente desenvolver mais o canal. Então, vai se inscrever, não deixa pra depois, senão vocês acabam esquecendo. Galerinha, importantíssimo que vocês acionem as notificações, tá? Com as notificações, vocês vão ser alertados quando é postado vídeo novo. E tem vídeo novo de terça a domingo aqui no canal, galera. É muito vídeo novo, muito conteúdo novo aí pra vocês, beleza? Caraca, mano. O carro é tão bom... De suspensão que eu não tô sentindo nada no volante, galera. Nada, nada, nada. E tá andando muito mais que o espalho da última vez. Que isso! Suspensão desse carro é muito perfeita. Boa! Tamo bem demais, velho. Galera, é importantíssimo. Não esqueçam o dedão no like, tá? O dedão no like ajuda muito nos engajamentos. E eu preciso muito de engajamento no canal, galera. Então, deixa aquele dedãozão no like aí, que isso vai ajudar muito a gente, beleza? E, mano, é de graça. Não custa nada pra vocês. Então, sério, deixa aquele dedãozão no like aí, que vai dar muito apoio, beleza? Ai, esqueci disso aqui. Nossa, nem sentiu. Nem sentiu. Ah, esse carro aqui vai chegar muito longe. É capaz de ele subir a cratera inteira. Caralho, o maluco é brabo. Porra! É capaz dele subir. É, se eu não tivesse errado aqui, né? Olha só. A suspensão do carro é perfeita, velho. Bah, foi muito bem feito isso aqui. Muito bom, muito bom. Então, galera, não esqueça o dedãozão no like aí pra dar um apoio, mano. E dar aquela moral aí, beleza? Pra nós. Vamos que vamos, que esse Uno aqui tá sendo o destruidor, velho. Bah! Nunca imaginei pegar um Uno tão bom. Achei que o Uno ia ser muito... Ia trepidar muito aqui, mas olha isso. Olha só, velho. O carro tá exageradamente bom de suspensão. Não, 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 não. Que isso. Vamos ver como é que ele vai lidar no atoleiro agora, né? Agora eu quero ver. Ah, passou aqui uma luva. Nossa. Muito tranquilo. Olha, se os outros dele for assim também, com esse tipo de suspensão, nós vamos chegar longe pra caramba. Olha aí. Ó, chegamos na ponte com ele, velho. Ih, eu acho que a água vai nos buscar e vai ser agora. Engata, filho. Não queria engatar, não. Caraca, mano. Ô, o Ninho bom. Ai, ai, ai. Bora, Uno. Bora. Olha só. Ai, barilhada de carro. O carro não tem. Não tem. Ganhou meu respeito total. Olha onde é que a gente chegou, velho. Olha onde é que a gente chegou. Ah. Vamos, 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 vamos. Bora. Beleza. Cara. Ó, dizer uma coisa pra vocês. Não tem carro melhor que esse aqui, não, hein. De suspensão, esse aqui matou a pau. Caramba. Sensacional o carro. Vamos preparar o próximo já. Beleza, manos. Agora é 1.6R. Se esse carro tiver a mesma suspensão do outro, nossa senhora, a gente vai, assim, ó, voar baixo. Mas tranquilo, tá ligado? Vamos preparar o bichinho aqui. Partiu, foi. Ligamos. Bom, já vou descobrir agora se tem a mesma suspensão que o outro. Putz, a suspensão desse aqui é tão boa quanto a do outro. Sinto bem pouco a estrada. Isso quer dizer que a suspensão trabalha muito. Nossa, e vira muito. Boa. O carro faz muita curva. Que isso, véi. Os uninhos são destruidor. Boa. Muito sem noção, ei. Muito sem noção. O Uno tá assim, ó. O criador do... Do mod do carrinho Uno aqui tá de parabéns. Ah, de parabéns. Porque essa estrada aqui é terrível. E eu mal tô sentindo a estrada no volante. E dá pra ver que as rodinhas tão trabalhando muito. Essas pessoas tão trabalhando pra caramba. Aí. Eu não vou nem tirar o pé daqui. Caraca, véi. Isso aqui é carro, hein. Olha só. Olha isso, mano. É, aqui eu acho que se eu não frear eu já era. É, ali se eu não tivesse freado eu acho que teria tomado uma ruim, hein. Também não dá pra fazer tanta besteira com o carro, hein. Mas vamos que vamos. Manter sempre desse lado da estrada aqui que agora a gente vai chegar numa parte ali que tem aquela quebra aqui, ó. Essa quebra aqui eu sempre caio nela. Seja com um lado, seja com o outro. Eu sempre caio em alguma parte ali. Mas, cara, olha isso, véi. Olha só isso, cara. Olha. Vê se tem carro que faz mais curva que esse Uno aqui. Não existe. O bicho é matador, véi. Olha só. É, ali eu não precisava nem ter apertado o pé no freio, né. Apertei de burro mesmo. Cara. A água tá muito pra baixo. Estamos andando muito rápido. Sensacional. Olha aí. Uno. Não tem pra matar. Chegamos numa partezinha aqui que agora... Ai, tomei um escorreca. É, tomei um escorregadinho ali. Não foi culpa do carro, foi culpa minha mesmo. Me desliguei do que eu deveria ter feito. Mas estamos indo bem. Estamos indo super bem, na real. Nossa, a água tá muito pra baixo ainda. Com o outro a gente chegou com a água pegando na ponte. Vamos passar frouxo aqui. Tempo de sobra. De novo esse cara não quis engatar a marcha, tia? Qual é o problema? Vocês chegam na ponte e querem parar na ponte. Só pode. Vambora. Vambora que o ninho tá louco aqui. Ai, a árvore. Ui. Ai, a cratera. É. Ah, cometi um erro grave ali. Mas tá bom. Ainda tamo na... Tamo na pista. Tamo andando bem ainda. Vamos entrar aqui. Isso aí. Só perdemos a frente do carro. Não dá nada. Passamos. Passamos do branquinho. É isso aí. Vambora. Branquinho ficou pra trás, hein? Opa. Aqui são aquelas crateras aqui. Nossa, caí dentro de uma. Legal. Uh, rapaz. Que suspensão mesmo, hein? Vambora, o ninho. Vambora. Tá mandando ver. Cara, será que esse carro vai chegar no topo, velho? Não gostei, hein? Isso aqui tem muita pedra aqui. Olha só, velho. O carro segura muito em curva, mano. Que doideira esse carro, velho. Inacreditável. Ai, ai, ai. A água tá começando a encostar. Nossa, forcei tudo que deu na curva. Bora, 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 bora. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. O carro tá saindo muito bem, mano. Muito bem. Já avisei que vai dar merda isso. Que isso? Era uma curva... Muito fechada. Ah, bá. Uma curva extremamente fechada ali, velho. Bah, fiquei sentido. Porque o Uno tava se saindo bem. É, falei que podia acontecer erro meu também no bagulho, né? Eu avisei. Mas, cara, chegamos muito longe com esse aqui. Muito longe. Eu vou resetar ele exatamente no ponto que a gente saiu. Só pra gente ter uma base, né? Se a gente vai conseguir chegar com outro ali ou não. Tá, vamos ver isso. Bem, galera. O Uno tá resetado lá em cima onde a gente parou, tá? Tá lá naquela pontezinha. Então, vamos acelerar esse aqui. E vamos nessa. Lembrando que esse aqui é um turbinho, né? Ele vem aí um pouquinho de pressão. Vamos ver como é que vai lidar a suspensão do carro também. Mas, a princípio, eu duvido que qualquer Uno consiga superar aquele vermelho lá. Se bem que essa suspensão aqui tá boa pra caramba também, hein? Nossa, passou muito mais liso que os outros ali. Muito mais liso mesmo. Caraca, mano. Esses Uno aqui tão com tudo. Bah! Os Uninho tão andando muito mesmo. E esse, os... Ponto zero turbo aqui. Vindo zero quatro de pressão ali. No máximo, zero quatro de pressão. Tá ótimo. Tá andando muito bem também. Olha só. Bah, o carro mal escorrega, velho. Nossa, anda muito. É, os Unos... Qualquer carro que eu já tenha colocado aqui foi... Os Unos são os que... O carro que chegou mais longe. Ei! Não me diga! Eita! Agora eu cometi um erro fatal, né? Desmanchei o Uno. Pois é. Tinha que cometer um erro, né? Vim forçando, forçando, forçando e deu nisso. Beleza. Eu vou resetar e vamos de novo com ele. Bom, galera. Tamo aí com o Uno de novo. Já tamo na subida. Já passei daquela parte que eu bati, infelizmente, né? Ai, ai, ai. Quase que eu passei reto aqui agora. Vambora. A água não tá nem perto da gente. Esse Uno tá muito rápido comparado com os outros. É um carro que tá muito bom, muito estável. Ai, ai, ai. Quase bati de novo. Ai, não. Eu acho que eu bati foi ali, né? Bora. Ele só não tá... Ele só não virou tanto daqueles outros aquilo ali, né? Ah, me enrolei então também. Deixa quieto. Só vamos. E o bom é que o motor tá aguentando bastante, hein? Porque a gente tá acelerando o carro com tudo aqui. O motor não tá nem superaquecendo. Foi bem feitinho esse negócio, hein? Ai, ai, ai. Nossa! Passou liso. Passou liso demais aí. Que que é isso, hein? Esse Uno vai... Ai, 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 ai. Fala sério. Eu rodei. Eu nunca tinha rodado aqui. É, eu acho que agora eu perdi muito tempo. Acho que agora eu fiz besteira, galera. Acho que agora eu fiz besteira. Ah, droga. Perdi muito tempo ali. Tem que dar um jeito pra ver se eu consigo recuperar esse tempo. Pá, freando no lugar que não precisa frear. Eu nunca vou recuperar esse tempo. Tá muito anta. Vambora. Olha a água chegando. Ai, ai, ai. Caraca, se bem que esse Uno tá voando, velho. Botei quarta, mano. Nossa! Nossa! O Uno literalmente voou. Eita! Quebramos o carro todo. Ai, 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 ai. Vai, sai. Eu tô com um para-choque embaixo do carro, velho. Ah, não tô acreditando. Ah, mas ele no atoleiro, esse para-choque vai ser arrancado certo. Não arrancou o para-choque, velho. Olha só como ele passou no atoleiro, mano. Mano do céu. Ah, sai para-choque. O para-choque tá me impedindo de andar, velho. Aí, boa. Nossa, e a água ainda tá longe, cara. A gente tava tão rápido que a água ainda tá longe. Vamos, vamos, vamos que dá. Olha o que que é esse carro, mano. Ah, o que que tá acontecendo? Bora. Ih, quebrou o pistão, galera. Quebrou o pistão. Ih, o Uno vai morrer. O Uno vai morrer por causa que o piloto se matou várias vezes aqui. Mas pior que a água ainda tá bem longe. Se ele aguentar, nós tamo bem. É, pior que não tá vindo mais nem o turbo. Ih, quebrou o bloco. Quebrou o bloco. Ih, perdemos força. Ih, quebrou o carro. Ih, quebrou o carro. Ah, estouramos o carro. Bah, esse ninho aqui foi muito punk, velho, pra aguentar tudo isso. A água nem tinha nos buscado ainda. Sério, muito punk, muito punk. Nossa senhora. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, não se esqueça. Se inscreve no canal. Deixa o like e as suas notificações. E, manos, importante, né. Se vocês tão gostando desse tipo de conteúdo aqui do canal. Se vocês querem mais conteúdo com esse Uno. Tanque de guerra aqui. Passa por tudo. Avisa que eu trago ele versus vários outros veículos aí, beleza? É isso aí, manos. Valeu e até o próximo vídeo.